Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve, salve Jesus, salve Maria Santíssima Graças a Deus, graças a Deus Eu quero te fazer um convite, me permite? Me permite fazer um convite? Hoje, nós temos muita facilidade na comunicação Todos nós temos aí nossas redes sociais, não é? Todos nós temos Por que não falar mais de Jesus? Perdão, por que não falar mais de Jesus? Por que não? Por quê? Por que não quebrar essa barreira que, infelizmente, fora criada Onde, ao falar de Cristo Jesus, taxa-se este de fanático ou biado? Por que não termos em pauta as mensagens do Cristo Jesus no nosso dia a dia? Esse é o meu convite Vamos usar as nossas redes sociais Para falar abertamente que Jesus está presente Na vida de todos nós Que este Espírito Que se capacitou a administrar um planeta Ele está presente na vida de todos aqueles que neste planeta vive Mas sem peguice religiosa Sabe? Sem o fanatismo Mas com clareza Olha só A ciência Ontem nós falamos disso A ciência comprova a ação espiritual A ciência comprova que há uma direção maior A matemática Ela mostra que tudo é calculado dentro do universo Tudo no universo tem cálculos A ciência comprova isso A matemática também Que se não fosse um planejamento perfeito Para que a distância do Sol Possibilitasse a vida no nosso planeta Como ela é Olha só Se o planeta fosse um pouco mais próximo do Sol Ou só um pouco mais próximo do planeta Terra Não teria vida Pela quantidade de calor Que existiria Onde nós não conseguiríamos resistir E se ele fosse um pouco mais distante A mesma coisa O frio seria tão intenso Que não teria condição da existência humana Então Tudo há um cálculo E a ciência comprova isso Cabe a nós Cabe a nós É Falarmos abertamente Desses ensinamentos de Cristo Jesus O Cristo está presente em tudo Hoje nós vamos ouvir o nosso irmão Bezerra de Menezes Pois essa semana No sábado agora Teremos a presença dele aqui Atendendo a todos nós Então Fizemos questão de trazer aqui A mensagem que ele nos trouxe No último sábado do mês de maio Mês de abril Perdão No último sábado do mês de abril Para estudarmos Para entendermos Olha Quem não deseja cura Me diga Você tem algum problema Que precisa ser curado Aí eu digo Quem não tem Quem não tem Todos nós temos Pode ser Um problema De saúde Mas também pode ser Um problema espiritual Financeiro Então A cura desse problema Está dentro de você Palavras de Bezerra de Menezes A cura do teu problema Está dentro de você Para que Esta cura se manifeste E faça A transformação que precisa É necessário que você Creia neste poder transformador Que é Por intermédio do Amor do Cristo Jesus O amor do Cristo cura Mas veja bem Não é Esse amor Que for apresentado Ao homem Onde Ama a mulher Ama os seus filhos Não é um amor Muito mais abrangente Onde faz com que Nós amemos A nós mesmos E amemos Tudo Em torno de nós É esse amor Que é relatado Por Bezerra de Menezes Nesta mensagem Do dia de hoje Então meus irmãos Vamos preparar A nossa alma Vamos nos preparar Como espírito Preparar a nossa mente O nosso coração Vamos elevar o pensamento A Deus Olha Eu costumo dizer Pois de fato O é Deus É o Cristo Deus é o Cristo É uma loucura Queremos entender O Deus do universo Se não entendemos O Deus do nosso planeta Uma loucura Uma loucura O homem Conhece Meu Deus Olha Muito pouco Do próprio planeta Que existe Ou que vive Quanto mais Conhecer o universo O mesmo Eu digo Em relação a Deus Conhecemos Conhecemos muito pouco Do amor De Cristo Jesus Dos ensinamentos Do mestre E queremos Falar de Deus Para nós Deus É o Cristo Jesus Pois ele próprio Diz Eu e o Pai Somos um Então Que saibamos Nos postar Diante Do Cristo Do Deus Do planeta Terra Então vamos pedir Em prece Como todos os dias Fazemos Para que tenhamos Clareza em nossos Pensamentos Para que tenhamos Amor Amor em nosso Coração Para que tenhamos Sabedoria Sabedoria Para lidar Com todas As situações Para que tenhamos Força Na resistência Das provocações Das investidas Do mal Vamos Para que tenhamos Compreensão Diante Da ignorância Do ignorante Compreender As fraquezas Dos fracos E não se Contaminar Com o mal Que tenhamos De fato Prudência Ao lidar Com as responsabilidades Que nos fora Confiado Vamos 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 Juntos Falar Com Deus E com muita Humildade Abrir A nossa Alma A esse ser Que nos alimenta De amor E dizer Senhor Que no amanhecer Deste novo Dia Tenhamos Senhor A paz A sabedoria A força Queremos Hoje Olhar O mundo Com os olhos Cheios De amor Queremos Senhor Alcançar Em nós A paciência A compreensão E a prudência Queremos Ver Além Das aparências Os teus Filhos Senhor Como tu Mesmo Os vês E assim Não vê Se não bem Que are Em cada um Deles Senhor Fecha Os nossos Ouvidos A toda Calúnia Guarda Senhor A nossa Língua De toda Maldade E que Somente De bênçãos Se preencha A nossa Alma Que sejamos Tão bons E tão Alegres Que todos Aqueles Que se aproximarem De nós Sintam Senhor A tua Presença Reveste Reveste-nos De tua Beleza Para que no decorrer Deste dia Que amanhece Nós Te revelemos A todos A todos A todos Que assim Seja Amém 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 Graças a Deus Graças a Deus Essa Essa última frase Da prece Do amanhecer Nos faz Refletir Será que a minha Vida Naquilo que eu faço Naquilo que eu penso Naquilo que eu executo Revela a Deus As pessoas Que Com quem eu convivo Será Será mesmo Será que eu consigo Ser uma pessoa Boa Ao ponto de fazer Com que ela Tenha mais Fé No bem Pois Revelar a Deus Não é ficar gritando Deus existe Deus existe Não Revelar a Deus É revelar o amor É estigar Nos outros O amor E como é que você Estiga Alguém a amar Quando este Alguém Recebe amor Quando este Alguém Ver uma pessoa Se dedicando A prática Do bem Naturalmente Aquilo A contagia Fala Meu Deus A esperança No mundo A verdadeira esperança No mundo Olha só Aquela pessoa Fazendo o bem Olha só Realmente Deus existe A manifestação De Deus Ela acontece Na vida Das pessoas Que se prontificam A exercer Os ensinamentos Do Cristo Jesus Não tem Melhor Personificação De Deus Do que o Cristo Não tem Porque ele é o próprio Eu e o Pai Somos um Afirmou O mestre Jesus Eu e o Pai Somos um Então É preciso Também Personificarmos Em nós Deus Por isso Que essa prece Ela é tão Profunda Não é E não adianta Ficarmos Apenas No falar É preciso Agir Conforme Falemos Ou falamos É preciso Coerência Se eu acredito Em Deus Se eu acredito Que Jesus Se faz presente Como diz Bezerra de Menezes Nessa mensagem O Cristo Não está morto O Cristo Não está morto O Cristo Está Não está Ausente Ele não Esqueceu Da humanidade Jamais Esqueceu De ti O Cristo Jamais Esqueceu Da humanidade Ele não Está morto Como muitos Ainda Pensam É mais Presente Do que Possa Se imaginar Ou imaginar Bem Então não quero Me alongar Vamos Estudar Vamos Aprender Com nosso Irmão Bezerra de Menezes A cura Começa Dentro De você Quando você Se predispõe A absorver Essas lições Mágicas Trazidas Pelo Cristo Suprendo Suas necessidades Pelo conhecimento Das causas Para que você Supere As dificuldades E caminhe Através Através Do amor Através Da sinceridade No que pedes A bondade Do Cristo Intercede Por você Para que você Tenha Um novo Começo Para que você Possa Reencontrar O seu caminho O seu caminho De paz É pela fé Que Jesus Vem E está Cada vez Mais próximo De todos Nós Através 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 Da sinceridade De todo Um coletivo Que pede Em prece Cria-se Uma redoma De proteção E o halo De luz Do coração Do Cristo Vem permear A todo Ambiente E acalentar A mente O coração De todos Nós Basta Que para Isso Todos Nós Tenhamos O merecimento A fé Exercido Pela sinceridade Que a misericórdia Do Cristo Ela age Por todos Basta Que haja Um Em todo Um seio Familiar Que esse Manto De proteção Se estende A todos O Cristo Não está Morto O Cristo Não está Ausente Ele não Esqueceu Da humanidade Jamais Esqueceu De ti Ele sabe Da sua dor Sabe O teor Do seu pranto E ele Se faz E se Fará Presente Em nossas Vidas Por todos Sempre Não temam Jamais A insolência Dos insolentes Se fortaleça Nas lições Crísticas E se alimente Cada vez mais Destas lições Que por mais Que os homens Da ignorância Possam tentar Persuadi-lo A desistir De sua jornada Este amor Te sustentará E te mostrará Que bem A frente Abrir-se-á Os portões E adentrarão Ao reino Celestial Com o próprio Cristo Viva Jesus Obrigado Obrigado Irmão Bezerra De Menezes Obrigado Obrigado Quando há A consciência No ser De que Jesus Está presente Deus Está presente A postura Dele é Diferente Falávamos Isso No pode Falar Imagina Em Paulo De Moraes Imagina Se Compreendêssemos Que Deus Ele está presente Em todos os momentos Da nossa vida A nossa postura Seria diferente Não seria? Se você Olha só Essa analogia Vamos lá Vamos personificar Deus Então Deus É o ser Onipresente Então ele se faz Presente Do nosso lado Então Deus É aquele homem Barbudo Poderoso Cabelo Branco Barba Branca Que está presente 24 horas Com você Qual seria A sua postura Sabendo que tem Aquele homem Barbudo Te acompanhando Estando com você No trabalho Nas suas Obrigações Profissionais Na sua Obrigação Familiar No seu Comprometimento Com os filhos Com a mulher Um comprometimento De tudo o que Você faz A sua postura Seria a mesma Você Agiria da Mesma Forma Que age Hoje Não é de se Refletir Se imaginar Que Deus É aquele Homem Barbudo Está nos Acompanhando 24 horas Não Não para nos Punir Dos males Que fazemos Mas para dizer Eu sou presente Filho Olha Não faz isso Que isso vai te Acarretar Situações ruins Não faz isso Meu filho Eu vou Eu vou até Trazer Mais para Próximo Já pensou Se a nossa Mãe Os nossos Pais Nos acompanhassem Todos os Momentos De nossa Vida Será que Agiríamos Como agimos Sabendo Que Nosso Pai Pai e Mãe Estão Vendo Será que Agiríamos Ou somos Como Crianças Porque a Criança Na frente Do pai Ela é toda Formalzona Porque sabe Que o pai E mãe Vão estar ali Corrigindo Então Ela se Ela se Posta de um Jeito Fora da Presença Do pai Já é Outra Pessoa Será que Somos os Mesmos Na presença De Deus E distante De Deus E se Nós pensarmos Que não Há Distância De Deus Ele está Presente Todo o Tempo Reflitamos Sobre Voltamos A essa Grande aula Que traz Bezerra de Menezes Quando o olhar Do Cristo Está em Nós Cria-se Um escudo E esse Mal Não nos Atinge Ficamos Imunizados A maldade Através Dos verdadeiros Sentimentos Que trazemos Em nós E para Com todos Que trabalham Dentro Desta Casa O espelho É sempre Maria Santíssima Mediante Todo o trabalho Que ela desenvolveu E desenvolve Aonde Estão Aqueles Necessitados Do amor E sempre A mãe Da humanidade Tem tempo Para estar Com todos E sempre Tem tempo Para acolher A todos É imperioso Observar Que todo O comportamento Humano Nada mais É o reflexo Que cada um Trouxe De sua Própria Vida Todos Os desconformes Que cada um Exala Retratam Apenas A história De cada um Todos Abrigados Sobre o simanto De amor Quanto mais Sublimado For esses Momentos Mais cedo O comportamento Nocivo Termina Dentro Desses Corações Que se Arvoram Em razões Na maioria Das vezes Irracionais Pelos Seus Movimentos Íntimos De vida E de Insatisfações Pessoais O trabalho É sempre A melhor Das ofertas Regeneradoras Para que não Haja Tempo Esse exercício Mental Contaminar O próprio Ser Trabalho Trabalho Amor Resume-se em caridade A todos Quantos Necessitam Cumprir A sua missão Que Que haja paz Que haja paz Nos corações E que haja Harmonia Entre todos Os irmãos Obrigado 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 Irmão Bezerra De Menezes Esta mensagem Que você acabou De acompanhar Bezerra De Menezes Nos trouxe Dentro Da sala De atendimento Aqui em São Paulo Onde Antes de começar O trabalho Ele reúne Ali Os Colaboradores Trabalhadores Que estão Ali E passa A mensagem Esclarecedora A todos Os comprometidos Com o trabalho Espiritual E nós Trazemos Aqui Para vocês Não por acaso Porque vocês Fazem parte Do templo Espiritual Maria Santíssima Mesmo você Que está Começando A acompanhar Agora Não é por um acaso Não existe casualidade Em um planejamento Espiritual Não existe casualidade Em todo um cronograma Elaborado Para a evolução Para a sua evolução Sim Você não é uma vaquinha De presépio Que é empurrado Daqui para ali Você está À frente De todo esse planejamento Que fora feito Junto com você E os Engenheiros Engenheiros Espirituais Para que você Tenha a oportunidade De exercer Na vida Na sua vida Tudo que você Precisa Exercer Fazer Então A sua presença Aqui não é por um acaso Você está aqui Porque você tem um compromisso Que compromisso é esse? De levar Pelas suas ações A espiritualidade Aos corações De todas as pessoas Não tenha dúvida disso Não é para que você Saia pregando Como já fora Num período anterior Da existência humana Necessário Sair pregando Olha Existe Deus Existe Não Hoje a pregação É a execução Dos ensinamentos De Cristo Jesus Hoje não há mais tempo De ficar pregando A necessidade De aplicar Estes ensinamentos Não há mais tempo De ficar Querendo evangelizar Os outros É necessário Mostrar a evangelização Dentro de você E com as suas ações Ações evangélicas Quer dizer Ações Voltadas aos ensinamentos Do Cristo Você sim Irá contagiar Contagiar o próximo Que próximo? Todos aqueles Que te cercam Não é falando É executando Que nós Mostramos Que Deus existe Que Jesus existe Que o amor Faz a diferença Não há mais tempo Gente Para ficarmos aqui Lamentando Porque os nossos Parentes Não acreditam No que nós Acreditamos Não É fundamental Que a nossa Crença Nos sustente No caminho Do bem Pois Indo no caminho Do bem Aqueles Que Nos observa Porque somos Observados Eles Verão A própria Melhora Em nossa vida E desejarão Para eles Também Melhora Melhorar Quem que não quer Então Que sejamos Referência Na vida Das pessoas Que nos cercam Os mais próximos Como os nossos Familiares Mas também Aqueles com quem Nós trabalhamos E lidamos Diariamente Bem Esta Esta é a mensagem Que os espíritos Estão trazendo Para nós Para que haja um Despertar Da consciência Eu creio Que estamos Em busca De se despertar Por isso Aqui nós estamos Eu creio nisso Eu creio Eu creio Que o Cláudio Carniel Não está aqui Por um acaso Seu Cláudio Seu Cláudio Que está lá Em São Bento Do Sul Ele é Como disse Na reunião O Gilberto Nós somos postes Você é um poste Seu Cláudio Mas que poste Não é porque Para ficar parado É para iluminar É a referência Poste é a referência De que está ali Para iluminar Iluminar com o que? Com os conhecimentos Que o seu Carniel Vem recebendo Fazendo a diferença Na vida das pessoas Não é Ivanir Silvestre Que está lá em Goiânia É um poste Que vem aqui Recebe essa Energia E se alimenta Desta força E ilumina As pessoas Que cercam A Ivanir Como a Teresinha Tintori Que está na Ilha Bela Levando essa iluminação As pessoas Naquele ponto Jusceline Também Juscelaine Souza Silva Em São Sapé No Rio Grande do Sul A Cida Fernandes De Jundiaí A Cláudia Silva De Fortaleza Seu Francisco Souza De Coari 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 Na Amazônia Meu irmão Seu Francisco Você é um poste O que o poste faz? Ilumina Seja você Esse que vai iluminar A vida das pessoas Que se afastaram Que se afastaram de Jesus Que se afastaram Da realidade Que elas vão morrer E retornar ao mundo Da verdade Que é o mundo espiritual Infelizmente Vivem como se fossem eternos Percebe que as pessoas Que se afastaram de Jesus Vivem como se fossem eternos E tem o medo De falar de morte Como se isso nunca fosse acontecer Estão vivendo uma ilusão De vida eterna Que não existe A eternidade está Em espírito Então façamos essa diferença Na vida destas pessoas Bem Vamos adentrar A sala de concentração Vamos Vamos estudar O poder Que é Mediunidade Vamos estudar Pois mediunidade É um poder Uma ferramenta poderosa Que devemos aprender A usar Nesta trajetória De vida carnal Sala de concentração O trabalho da mediunidade O trabalho dos espíritos É nos ajudar Mas ele só pode nos ajudar Se nós quisermos ser ajudados Para isso Nos lembremos sempre Dos ensinamentos de Jesus Diante de todas as pessoas Que iriam procurá-lo Jesus dizia Você acredita Que eu posso te curar? Você crê que eu posso te ajudar? Alguns diziam Creio Senhor Eu creio Aí Jesus dizia Então Seja feito conforme A sua fé Vá E não tornes a errar A autoridade de Jesus Sempre foi incontestável Incontestável Então Muitas pessoas se curaram Mas teve outras pessoas Que não conseguiram a cura Por quê? Porque não acreditavam Que Jesus Fazia tudo aquilo Para os outros Achava que eram Pessoas Privilegiadas Ou que era combinado Sempre Daqueles incrédulos Que duvidam Porque não alcançam Duvidam Duvidam que os outros Também Os que têm fé Podem alcançar Jesus sempre ensinar As pessoas A não pecar mais Porque toda essa forma De pecar Envolve naqueles Pecados capitais Que a humanidade Sempre nos ensinou Por isso que nós não podemos Exercitar a maledicência A calúnia A luxúria Não podemos Ser materialistas Não podemos Desejar o mal Aos nossos irmãos Pois todos esses pecados É que criam os problemas Para a nossa vida Quando a gente não se importa Com quem está ao nosso lado Nós vamos Receber o retorno Também De pessoas Que não vão se importar Conosco E a gente sabe Que um dia Um dia que não tarda A vida faz Com que a gente Venha a precisar Das pessoas Que às vezes Nós desprezamos Em nossas vidas Quando nós Vamos buscar Os ensinamentos Dos espíritos Para cuidar Dessa sintonia Lembremos-nos Sempre Jesus disse Que onde houvesse Dois ou mais Reunidos Em nome dele Que ele estaria presente Então através Da prece Nós rogamos Aos bons espíritos Que nos assistam E que nos ajudem Nesse trabalho Sacro-santo De sermos Instrumentos Da espiritualidade Para que Possamos Ajudar Os nossos Irmãos Que vieram A esta casa Neste dia Em busca De auxílio E a mesma coisa Que nós falamos Diante do que Aprendemos Com o Cristo Aqueles que tem fé Vão se curar Os que tem fé Vão encontrar Para um caminho Os que tem fé Não mais Sofrerão Os males De suas vidas Assim como Os trabalhadores Da mediunidade Integrados No trabalho Vão sendo ajudados Gradativamente Pelos espíritos A resolverem Os problemas Da sua intimidade Os médiums Que se integram E que se doam Se curam De suas doenças Se curam Dos seus problemas Pessoais Afastam Os maus espíritos Afastam As más vibrações E acabam Conduzindo A sua mediunidade Ao campo Correto De trabalho Por isso Que a gente Tem que respeitar As pessoas Por isso Que a gente Tem que fazer A nossa parte E cada um Se colocar Como instrumento Dessa espiritualidade Que está presente E que vai nos ajudar Que assim seja Sala de concentração Que assim seja E assim será Nós temos que nos colocarmos Realmente como instrumento Dessa espiritualidade Nós temos que nos colocarmos De fato Como um instrumento De Deus Para que Façamos a diferença Em tudo Que nos é confiado Realizar Você sabe Que a mediunidade Ela não é Simplesmente Para que você Receba Um espírito É para que você Tenha consciência Da capacidade De se comunicar Com o mundo Espiritual E exercer As suas tarefas Com mais Credibilidade Com mais Confiança Com mais Eficácia O médium Ele fica Muito mais Capacitado Mas não tenha dúvida Capacitado Para que? Para fazer aquilo Que é confiado A ele Quando a humanidade Entender Que a mediunidade Ela serve Para que a mente Do médium Possa se ampliar A mente Física Possa se ampliar E se conectar Ao mundo espiritual Trazendo o conhecimento Na execução Das tarefas Do dia a dia Aí sim O mundo se transforma Mas se transforma mesmo Olha Ficar inteligente Qualquer um pode Qualquer um pode Por quê? Porque Cabe a este Se debruçar Sobre o estudo E ele vai Inteligentemente Desenvolver Um potencial Mas ficar sábio Somente com a capacidade De interagir Com sábios Do mundo espiritual Que vai passando Informação De forma sutil Ao cérebro Daquele que Estuda Mediunidade Acredite nisso E as coisas vão fluindo Tão naturalmente Na sua vida Quando você Médium Consciente Estuda E aplica Essa mediunidade No dia a dia Em tudo que vai fazer Isto é mediunidade Não associa Mediunidade A receber Espírito Incorporar Um espírito É fundamental Que incorporemos O conhecimento Que Jesus Nos trouxe Da comunicação Com espíritos Elevados Que Se predispõe A nos ajudar Como disse Gilberto Os espíritos Eles estão Aí Dispostos A nos ajudar Mas será que Nós estamos Dispostos A receber Esta ajuda Ah claro que sim Júlio Se eu preciso Melhorar Claro que eu estou Disposto Mas para que você Tenha essa Disponibilidade Disposição É preciso Estudar Compreender E ser receptivo A estas Informações Espirituais Estamos aprendendo Muito Eu creio nisso Graças a Deus Graças a Deus Que desejamos Aprender E aqui nós estamos Não é mesmo? Bem O programa chega Ao fim hoje Amanhã estaremos de volta Estaremos de volta Agradecidos Por Deus Nos permitir Esse momento De estudo juntos Agradecido mesmo É muito Gratificante Estar aqui Com vocês Diariamente Não tenha dúvida Disso Espero que Esteja fazendo A diferença Na sua vida Espero mesmo Leio aqui Os comentários É importante Muitas pessoas Relatando O quanto Mudou A sua postura Perante a vida E aí a vida Muda Quando nós Mudamos A nossa postura A vida muda Para nós Mas quando Nossa postura É de inferioridade Tudo fica Difícil Mas quando Nós nos postamos Como Capazes Nós vamos Vencendo Todas Todos os Obstáculos Amanhã Estaremos de volta Não esqueça De nos ajudar Na propagação Desta mensagem Estamos no mundo Material E precisamos De recursos Materiais Mesmo Claro Estamos na matéria Temos que pagar Contas E agora Temos aí Lançado Essa campanha O Gilberto O dirigente Da casa Ele fechou Um acordo Para aquisição Deste imóvel Mas para isso É preciso reunir Duzentas Duas mil Pessoas Que possa Se comprometer E nos ajudar Com sessenta reais Se você não tiver Condições de sessenta Não tem problema Com o que você puder Nós pedimos Mesmo Que acreditamos Naquilo que fazemos Então estamos aqui Contando com você Tá certo? Amanhã estaremos de volta O meu Agradecimento Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você